Fala galera, tudo bem? Quem fala aqui é o Guli Esse aqui é o podcast Lado B É o segundo episódio do nosso podcast Eu tô aqui com meu amigo Ricardo de longa data, guitarrista, compositor E a gente agora vai falar de mais dois temas Interessantíssimos aí Que o primeiro que vai ficar com o Ricardo É uma carona nos vitais do Guns N' Roses aí Que foi de Los Angeles até Seattle Cara, comenta um pouco disso daí Que eu não imagino como é que vai ser essa história não Fala aí Guli, e aí pessoal? Bom, eu vou falar um pouco sobre essa maluquice do Guns Que foi pegar uma carona Quer dizer, percorrer de carona quase 2 mil quilômetros Claro que não porque eles quiseram Por alguma situação que eu vou explicar o que aconteceu Mas os caras andaram 2 mil quilômetros de carona Caraca, eu mito Bem no comecinho da banda Surreal, cara E aí tem o segundo tema Que é um tema De uma música do Lionel Rich Quando ele tava gravando no estúdio E cara, isso é uma outra coisa muito engraçada também Mas tá bom E aí a gente tem um Pro final aí Como a gente prometeu, né? Falado do álbum do Metallica Se ele foi gravado na pandemia ou não E aí nós temos o plágio do dia Que eu não vou falar agora não Vou deixar pro final aí, tá bom? Um comentário aí, Ricardo? Então tá bom Vamos lá pra vinheta Bom, pessoal Ricardo Vai começar com o assunto do dia aí De falar da carona inusitada do Gans Ricardo, manda ver essa história aqui Eu tô curioso, cara Não faço ideia de como é que foi isso aí Cara, eu tinha lido sobre essa história No livro do Slash Alguns anos atrás Quando eu tava lendo ele E eu acabei Num dos vídeos que eu tava olhando essa semana Eu voltei a ver essa história Com o Duck comentando Em um dos podcasts que ele participou Contando das histórias do Gans e tal Porque, meu Na época que os caras começaram O rock and roll era um mundo totalmente diferente Os caras se juntavam num apartamento em dez negros Pra dormir no chão Cinco no quarto e três no banheiro Então assim Era uma época muito doida do rock and roll Que eu acho que já não existe mais Pelo menos eu imagino Eu não sei como é que é Essa cena do rock hoje Como tá isso É, a gente imagina que as coisas sejam mais comportadas Hoje em dia, né É, até porque naquela época Pô, os caras andavam pela Não tinha internet Não tinha nada Os caras ficavam pela rua O dia inteiro E eu acho que até por isso Que, sei lá Não sei, talvez seja a viagem minha Mas que tem a criatividade dos caras Que tenha sido aflorada Mas por causa disso Os caras estavam na rua Estavam com gente o dia inteiro Conhecendo gente nova Conhecendo banda nova Então eu acho que Foi por isso que foi uma época muito Vamos dizer assim A boa do rock and roll Que surgiram tantas bandas boas É verdade Verdade mesmo E Então No comecinho da banda Quando eles andaram a banda Com o Axl, o Duff e o Easy Eles Eles não estavam ainda Com o Slash na guitarra E o Steve Nadler na bateria Então era o Axl, o Duff e o Easy E os dois outros caras Se eu não me engano O nome dos caras era o Robin Tracy É, eu não sei dessa informação também E o que que acontece O Duff O Duff Ele é de Seattle Ele nasceu em Seattle E ele foi pra LA Pra tentar Pra continuar A carreira de músico E tentar achar uma banda Gravar um disco e tal Só que o Duff O Duff sempre foi ativo No mundo do E essa cena em Seattle Era muito forte Tinha vários turnês Que eles chamavam de Turnê do Punk Na Costa Oeste Que era onde eles iam Por cidades próximas Ali de Seattle Estou fazendo shows Bem alternativos E meu Imagina Se o Rock and Roll Já era uma coisa Meio bagunçada Em LA Imagina A cena do Punk Como é que era Tipo O cara Ia fazer uma turnê Sei lá Pra tocar em 3 cidades Que eles chamavam de turnê Pois é 3 cidades E os caras Não sabiam Onde eles iam dormir Eles não sabiam Onde eles iam comer Eles não sabiam de nada Eles pegavam Enfiavam um instrumento Numa vanzinha alugada E iam pro lugar Pra cidade Encontrava amigos De outras bandas E os caras Daí pra frente Tipo Não viveu o momento Entendeu E o que que acontece Por ser um lance Muito Sei lá Vamos dizer alternativo Os dois O cara da bateria E o guitarrista Falaram Gente Me fudendo Tô fora Isso é muito É muito punk Literalmente Pra mim Passou do limite E eles pularam fora Passou do limite Então Em LA Aqui a bagunça De LA Tá legal pra mim Mas Mais do que Eu tô fora E o que que E o que que acontece Cara Aí eles Eles já conheciam O Slash E o Steven Hammer Que os dois já eram O Slash E o Steven Hammer Já eram amigos De Logo a data E chamaram os dois Falaram Pô A gente agendou O show aqui O Axel e o Izzy Coparam Vocês não querem vir Ver se a gente Consegue tocar junto Se vocês ajudam A gente Nesses Nesses shows Que a gente vai fazer Se eu não me engano E eram três cidades Acho que era Seattle Portland Mais uma Que eu não lembro o nome E E o que que acontece Aí quando os caras Tocaram junto E viram Que pô Esse é o som Que a gente quer O Steven Neller E o Slash Puts Bateu o som Entendeu Vamos com a gente Vamos O que que os caras fizeram Pegaram Alugaram uma van Mas o que que é Esse bateu o som Explica essa história Como é que foi o lance O que eles estavam tocando Na Apple O Duff O Duff O Duff Falou o seguinte Quando Quando eles começaram A tocar junto A ensaiar as músicas Que eles iam tocar Nessa turnê Ele achou Que o estilo De batera Do Steven Neller E o estilo De guitarra Ele achou muito O tipo de música dele Então eles falaram Putz A química ficou boa Entendi Entendeu Então eles falaram Pô se vocês toparem Vamos com a gente É um show em três cidades E tal Aí o Slash O Steven Neller Dois loucos Barridos Meu Vambora Entendeu Aí alugaram E tinha um amigo deles Que ajudava eles E tem uns shows Então o que esse cara fez Alugou uma van Falou Vamos botar os equipamentos Dentro E a gente vai Praticamente Dois mil quilômetros De carro Caraca Acho que é Dezoito ou vinte horas É muita coisa Bicho É muita coisa É Cara Mil quilômetros Costuma ser vinte e quatro Não De carro um pouco menos Nossa Bicho É muita coisa Cara É coisa pra cacete Porque Ainda mais em carro Imagina uma van Uma banda Imagina a zona que era E aí Beleza Pegaram a vanzinha Caíram na estrada O que aconteceu Duas horas depois De LA Eles estavam passando Por uma cidade Chama Bakersfield A van quebrou A vanzinha quebrou E os caras falaram Meu A gente tem que chegar lá A gente tem que chegar lá Não dá pra esperar Arrumar a van E aí Um dos caras CVD falou Vamos pegar a carona Vamos pegar a carona E a gente vai Só que Os caras foram Com o posto de gasolina O amigo deles Que alugou a van Que ficou com a van Tipo Pra ver se conseguia arrumar E ir pro show Encontrar eles lá Eles tinham A banda inteira Tinha um total De trinta e sete dólares Trinta e sete dólares Tipo Pra almoço Comer e almoçar Dois dias Como é que os caras Me vão sair em turnê Me vão fazer turnê Em três cidades Coisa de maluco E Chegaram num posto de gasolina Tinha um caminhoneiro Eles falaram Ó Te dou trinta e sete Mães Até onde você consegue Me levar O cara levou eles Se eu não me engano Um pouco pra frente Da metade do caminho E falou Ó Aqui é onde eu chego Beleza Ainda tinham mais Metade do caminho Praticamente Como é que eles vão Fazer esse sem grana Foram pra estrada Não acredito Isso aí funcionava Aqui no Brasil Não funciona nunca Funcionava E o que que aconteceu Tinha duas moças Passando com uma caminhonete Essas caminhonetes Que tem nos Estados Unidos Grandona Tudo Que a caçamba dela Era fechada Então dava pra Colocar todo mundo O negro no banco De trás Nossa E eles contam Que essas mulheres Falaram que foram Super bacanas com ele Porque durante o caminho Quando ela parava Pra 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 Pôr gasolina Na carnet Ela comprava Sanduíche pros caras Elas compravam Coca-Cola pros negros Então tipo assim Sejam lá Quem foram Esses dois anjos Ajudaram Que loucura Das primeiras Se não a primeira Ternana E beleza Aí essas mulheres Essas moças Levaram eles Até se não me engano Portland Que é duas horas De Seattle E de lá Eles ligaram Pro amigo deles E o amigo deles Que tava ajudando Na organização Foi buscar os caras E os caras Foram pro show Surreal Resumo da história Os caras chegaram No show E teve a vanzinha Não conseguiu Arrumar a vanzinha Cadê os instrumentos Ah não Os instrumentos E que eles vieram Chegaram pra uma banda Pra uns amigos deles Falaram Presta aí pra gente Tocar E tocar Surreal Os caras fizeram o show Eles nunca chegaram A fazer as outras Duas cidades E depois disso Eles voltaram Pra ele Andaram tudo isso Inacreditável Eles fizeram o show E o Duffy conta O que é fantástico Que quando falaram Pra eles do show Falaram que Pô é um show Pra mais ou menos Duas mil pessoas Eles Pô legal né Banda começando Primeira Primeira Primeiro show Que eles iam fazer Com Slash Estignado E tal Chegaram lá Tinha um 30 Então E o Duffy Na comenda Ele fala o seguinte O que foi O que não foi De tão ruim Porque a gente Não tocou Ah não tinha Instrumento dos caras Meu Deus Imagina Como é que foi isso É Imagina Imagina O tipo Trampo dos caras Pra chegar lá Os caras Tem que eles deviam Encher a cara Também tem Não tá nem aí Mas pô Imagina de ver Estresse né Se é que tinha Estresse Não sei né Mas Ele falou Ainda bem que só tinha Mais ou menos Umas 30 pessoas Não era o tamanho Que eles falaram Caraca E aí ele comenta Que eles tocaram Algumas músicas Que eles tocaram O Nice Boys Que é do primeiro disco deles Que na verdade é um cover Ah eu sabia disso aí Eles tocaram Heartbreak Hotel Heartbreak Hotel do Elvis Eles tocaram Só que falaram Numa versão Mais punk rock Numa versão Mais acelerada E aí uma coisa Que eu achei interessante Que ele falou Ele falou que eles tocaram Don't Cry Que eles já tinham Um Welcome to the Jungle Nossa bicho Naquela época Você vê como é que São as coisas Beleza A gente não imagina A idade das músicas Exato Então aí beleza Welcome to the Jungle Você fala Beleza Legal Eles colocaram No Appetite for Destruction Primeiro álbum Beleza Mas Don't Cry Tipo Foi sair só Mas daí A gente pega Casos de De bandas Ou Ou Intérpretes Ou compositores Por exemplo O André Matos Compôs a Fairy Tail Para gravar no Angra O Angra falou Não eu não quero O resto do time Falou eu não quero Aí ele falou Ela gravou com o Xamã E foi tema de novela Então bicho Acontece essas coisas Não tem jeito Don't Cry Deve ter sido O interessante é o seguinte Em pouco tempo De banda junto Eles já tinham Uma quantidade É Digo de qualidade Sabe De você que você fala São grandes músculos E Então assim Toda essa história Você fala Cara Olha o que os caras Faziam para ir Tocar num show Tipo Dois mil quilômetros Cara E daí Vamos pegar cada onda Quando você está nessa vibe Uma idade específica Que você não Não tem família Não tem nada Você fala Bicho É isso que eu quero E eu vou atrás Sabe Tem mais do que fazer isso A prova está aí Você deve Com certeza Se a gente for analisar As outras histórias De outras bandas Não deve ter coisa Muito diferente disso Deve ter um monte de maluco Querendo fazer o negócio Acontecer E fizeram A verdade é Sim Sim E assim O cara tem foco Ele não tem um plano B Na vida dele Ele fala o seguinte O meu plano É ter uma banda Que pode ser sucesso Exatamente Então toda essa história É muito legal Mas cara Teve uma parte Da entrevista Que eu falei Eu vou ter que comentar Isso Eu não sei Ou eu sou muito chato Ou o cara Não se preparou Para fazer Como assim? Ele Ele me pergunta Ele perguntou Para o Dustin Ele falou Ah Beleza Don't Cry Não estava No apetite Mas estava O Switch Iron Mind Talvez uma Ele quis usar uma agora Uma depois Até aí eu achei legal Aí ele me virou E falou assim Ah O Switch Iron Mind Na verdade é um remake Da Charlie Brown Nossa senhora Nossa senhora Eu falei Cara O Duff Ele dá uma olhada Para a cara dele E ele fala assim Não A gente escreveu Você está de bosta Então porque Eu vi o disco dela Eu achei que você tinha feito um remake Não Que entrevistador é esse Pelo amor de Deus O que eu sei Da história dessa música E não sei se é verdade Me parece um fato É que quem gravou O solo O leak dessa música Que é o mais conhecido Aparentemente não foi o Slash Mas eu não sei Da velocidade Dessa informação Não No disco Não Eu escutei E fui procurar E não achei Mas para você perguntar Se é um filme Tudo bem Que o Gunn soltou Alguns covers Durante Nos discos deles Tipo O Leave and Let Die Sim Mas até a gente está fazendo De Beatles E Qualquer outro Bob Dylan Aí cara Estão fazendo Para Eles não precisavam Disso Eles fizeram Porque eles gostam É diferente Mas cara Eu falei Eu vou ter que fomentar Isso Porque foi muito bizarro É Inacreditável Parece mentira Parece mentira Parece mentira Mas é isso aí E foi esta Está certo Está certo Está bom Vamos Vamos para a próxima história Bom Essa história é bem curiosa Tem um pouco da história pessoal minha Eu com o meu pai E aí Depois eu fui pesquisar E entender algumas coisas Eu estava de carro Para o meu pai E Meu pai sempre gostou Muito de Line and Reach E Line and Reach Eu descobri Line and Reach com ele E acho sensacional A ser um puta No músico Na minha opinião E Por acaso Estava começando a tocar Running with the Night Aí Começou a tocar a música E é uma guitarra abafada No começo Super legal Puta solzeira Aí entrou o solo Que hora que entrou o solo Eu falei Mas eu conheço esse band aí Meu pai olhou para cá E disse Como assim Falei Não cara Esse band aí Isso é toto Meu pai Quem é Line and Reach Falei Não Mas isso é o Steve Luca Ele falou Como assim Falei Não é possível Deve ser música contratada Deve ser E ficou nessa Qual que é a relação Falei Eu preciso entender O que é isso aí Aí Fiquei com aquilo na cabeça Escutei mais algumas vezes A música Antes de procurar Na internet E naquela época Não tinha tanta informação Já tinha internet Mas não tinha tanta informação Não sei nem O que precisar O ano Pra você tomar uma ideia Eu estava escutando Fita cassete No carro Com meu pai Meu pai tinha um TKR No Fusca dele E estava rolando A fita do Line and Reach Fita original Comprada mesmo Mas te conhecendo Eu imagino Que você ainda Está aqui comigo Está aqui comigo Pior é que está aqui comigo Aqui em casa Não está nem meu pai Não está aqui na minha casa Aí Eu Cara Escutei Fique Sabe quando você fica Em café Não é possível Isso aqui Esse cara Ele teve louco Se não É o cara Que se inspirou muito No cara Para tocar Porque o band do cara É inconfundível É tipo o band Do David Gilmore Sabe Você escuta Esse aí É o David Gilmore Não tem como É a assinatura do cara Exatamente isso É a assinatura do cara Justamente É isso aí que eu penso Bom Beleza Aí Consegui chegar em casa Morava com eles ainda Naquela época Meus pais Cheguei em casa Falei Ah não Tem que pesquisar isso Aí fui atrás De pesquisar a internet E é difícil De achar informação Desse tipo Porque na época Você não tinha gente Que alimentava E que pede Não tinha essas coisas Né cara Realmente eu não me lembro Não consigo lembrar do ano Mas assim É muito tempo E cara A fonte de informação Era muito pequena Muito pequena mesmo Aí eu falei Bom Cara Eu preciso Procurar aqui Se não achar Vou ficar na dúvida E eu não me lembro Que site que foi De rock Que eu achei E aí depois Nos dias de hoje Eu consegui confirmar Essa história Eu só tô contando Por isso né Porque eu consegui confirmar Que o Steve O Lionel Rich Ligou pro Steve E falou assim Ô Steve Eu queria que você Me dasse aqui Um sol De uma música minha Que eu tô gravando E ele falou Tá bom Tá bom Vou marcar a gravação Aí Vou marcar o dia Ou seja Foi de fato O Steve Que fez Que fez o sol Aí o Steve Chegou lá Com a guitarrinha dele Plugou a guitarrinha dele E falou assim Tá bom cara Mas solta aí a música Pro Pelo menos Me familiarizar Com a música E tal Aí o Steve sentou Fez ali um Solo ali Tocou um negocinho Ali pra Pra se ambientar Com a música E aí Tinha duas partes De solo Então ele se ambientou Com a primeira Se ambientou Com a segunda Onde ele ia Encaixar os dois solos Aí ele falou Bom O Lionel Rich Falou assim Cara Vamos tentar O primeiro take E solta Vamos ver o que vai sair Aí o Lionel Rich Falou assim Então Já gravei Aí ele falou Ele falou Não Seu bloco Por favor Não faça isso Deixa eu gravar Tava testando as coisas Aqui Não vai nem fazer sentido Solo Ele falou Ô Steve Já tá gravado Ele falou Cara Não faz isso comigo Por favor Não faz isso comigo Ele falou Tá gravado Cara Tá excepcional Vai ficar assim O solo da música Do Running of the Night Do Lionel Rich Foi de primeira Sem o Steve Luca Ter que conhecer A música na internet Não bicho Se você pega Pra escutar a música Recomendo que vocês Façam isso É Incrível Você falar Bicho Se ele tentasse fazer de novo Não ia sair igual Nem a pau E detalhe É meio que Imagino que Deve ser meio que Uma improvisação 100% Porque o cara tava Ouvindo Falando Não Deixa eu ver O que encaixa aqui O que eu posso fazer Pode ser uma história Pra pai dormir Tá Vários lugares Contam a mesma história Se você pegar o solo Ele tem até uma Engasgadinha ali Quando ele tenta Ser mais rápido Tenta não Ele é Mas tem uma Engasgadinha ali E cara Foda-se Né Tô perdendo a palavra Tá sensacional Você escuta Você fala É isso aí É a música Pedir É isso aí Não dá pra acreditar Né Vocês caras são Muito gente grande Não entra aí Grave aí Agora pode dar Não já gravou Não Já gravou Não mas Ele é fantástico As coisas Faz né Tem carreira só O dele Tem um disco Melhor que o outro Pelo amor de Deus Mas Era ele que tinha gravado Algumas Soundtracks Pra filme Ah Eu não sei te dizer Cara Eu não sei te dizer Eu acho que isso também Pode dar um tempo Pro podcast Ou até Posso fazer um spoiler Aqui É Um cara que a gente Precisa falar bastante Aqui Que eu vou trazer Muita informação E que se você topar A gente pode fazer Um podcast Só dele É É o Travel Raving É O Travel Raving Ele É Tocou muito tempo No Yes Mas Eu não quero nem começar Não quero nem começar Assim O que eu posso dizer É que Muitas trilhas sonoras De muitos filmes De Hollywood É 100% Dele E aí Cara Nós podemos falar De um monte de coisa Assim Incrível Que esse cara A história A história desse cara A trajetória desse cara É tema de outro podcast Se você topar A gente faz um só dele Eu enumero Vários Várias buscas De vários discos Em várias situações Que cara São histórias assim Longe de mim Falar mal do Steve Howe Que é o primeiro Guitarra do Yes Mas o Travel Raving Cara Pra mim Assim Enfim Nem vou continuar aqui Nem vou me alongar muito E Cara É um negócio Impressionante Juro pra você É assustador Assustador Então Acho que vale a gente fazer Um podcast só desse cara Se tem um só desse cara Pô gente É assim Eu acho que vale muito a pena É uma história Que merece ser conhecida Sabe Assim como É porque geralmente Os caras que gravam Que são músicos Que eles chamam de Session Musicians Que eles gravam Em outras bandas Tudo Geralmente É tipo E filme E tem uns caras Que fazem uma É Que que é isso Bebeu uma É Negócio maravilhoso E Deixa eu te perguntar uma coisa Cara Que eu fiquei Que eu fiquei curioso Que esse negócio Que falou do Ele gravou tudo Eu não tenho Eu nunca gravei Um álbum no estúdio Então A minha curiosidade é Eu sempre Eu vejo muito vídeo Vídeo Que o pessoal Grava no carro Tudo Não me parece Por que Como é que Eu digo assim De sair na primeira De você aceitar Exatamente O que você quer Geralmente Eu vejo Que o pessoal Tem muita edição Quão complicado É Quão complicado é Para sair Isso de uma vez Do jeito Que saiu Cara Nada complexo Mas daí Tem um outro cenário O que a gente tem que pensar Primeiro E aí Sem desculpas O cara Vivia disso Vive disso Então Ele respira isso Certo Lembra que eu comecei a tocar E você também A gente tinha tempo Para estudar 8 horas 12 horas por dia Que é o que ele deve ter feito No começo E faz sempre Então Quando você Está muito tempo Dentro de um estúdio Gravando vários takes De várias músicas Suas Ou de outras pessoas Você A coisa Não te dá mais aquele medo Que ele frio na barriga De falar assim Cara Agora eu tenho que acertar Se não Vou ter que gravar de novo Porque assim O que acontece Muitas vezes Quando você está Num estúdio Para gravar Você tem O primeiro pensamento Que passa na sua cabeça é Se eu errar Eu vou pagar mais Por que? Porque você não tem muito dinheiro Então Isso Então Isso está contra você Se você tem algo contra você Você vai ficar nervoso E não vai gravar Ou vai gravar errado Né Então Esses caras não tinham Horas contadas Geralmente Esses caras chegavam lá E falavam Bicho Senta aí Testa Faz o T Quer ver como é Então eu não tenho Preocupação na minha cabeça Eu não tenho Que pagar por algo Entende Então o cenário é outro O cenário é completamente diferente Hoje Você sabe das coisas Que eu gravo aqui em casa Cara Eu não tenho preocupação com hora Que vai ficar ruim Se ficar ruim Eu vou pagar mais Não Então é muito mais tranquilo Né Mas já tive Já passei por isso De ter que gravar uma live Cara Tem um estúdio aqui em Campinas Que é Um cara assim De grandes amigos meus Que é o Sincopa É É um estúdio de amante O que é um estúdio de amante É um estúdio que Que você tem Uma sala pra cada instrumento Então você tem Uma sala pra batera Uma sala pra guitarra Uma pro baixo E uma pro vocal E o teclado Pode gravar em linha Na sala master mesmo Então assim Ninguém Ninguém O som de um instrumento Não interfere no outro Né Em linha do vocal E dá pra gravar ao mesmo tempo A gente chama de gravação live A gente faz uma live Então Toca lá o metrônomo Né Um, dois, três E senta a bota E aí você pode fazer Um ao vivo Com um instrumento separado Os canais separados Né Mas mesmo assim O tempo tá contando Então se você tá pagando Esse tempo Cara A possibilidade De você errar É muito maior Do que se você estivesse tranquilo Entendeu Ah Eu tomei uma cerveja aqui Vou gravar uma música ali Você tá tranquilo Isso não era Agora se você tá com o tempo Contra você E o dinheiro Que vai ficar mais Mais caro O dinheiro Vai ter que ser Maior ali Cara Aí você vai A probabilidade de errar É muito maior Entendeu Então assim Eu digo que O teu conforto De tocar uma música Sem errar É É diretamente proporcional Ao dinheiro que você tem Ou A certeza Que você tem Do tempo que você tem ali Disponível pra você Entendeu Então É assim que funciona Na minha opinião É Pelo menos as coisas Que eu vivi na minha vida É assim Só Mas mesmo que tem É impressionante É sensacional Mas não é moleque É gente grande Já Estou dizendo que moleques Não possam fazer isso Não interpreta em mal E tem muita gente Que tá começando agora Que é fora do comum E a internet permite Que a gente veja essas coisas Quando a gente não tinha internet Naquela época Podia ter Garotos e garotas prodígio Que a gente nunca ficou conhecendo Porque não tinha internet Não tinha divulgação E nunca fez sucesso Porque ele não tinha Um empresário por trás Não tinha um produtor por trás Não tinha alguém que comprasse Que gravasse E ele morreu prodígio sozinho Hoje a gente tem a facilidade Do cara mostrar isso no YouTube E um olheiro Ou um produtor Ou alguém olhar E falar Ô Rábio Nós vamos fazer o negócio acontecer Ou ele mesmo Se ele tiver Um pensamento mais empreendedor Ele conseguir se produzir Então hoje tá mais fácil Ainda bem Ainda bem Porque os talentos Hoje eles estão mais visíveis Ah, hoje a molecada Tá muito mais esperta Hoje a molecada Tem muito mais Não, cara Hoje tem-se mais informação É muito mais fácil de estudar E hoje aparece muito mais gente Que não apareceu no passado Porque não tinha meios Pra divulgar isso É só isso que eu penso Com certeza Com certeza E só Só um adendo aqui Da gente falar E talvez fazer um podcast especial Pro Travel Raving Eu acho que vale também A gente fazer um podcast especial Pro nosso André Marques Que morreu É E que tem uma história Que muita gente Obviamente já deve ter contado É Só que o nosso podcast Não enloba só A pessoa de metal, né A gente tem Gente de todo tipo Que tá escutando aqui Então Acho que é legal A gente levar um pouquinho Dessa história Pra essas pessoas Enfim É bom falar do André Porque ele é brasileiro Né, cara E eu acho que O mínimo que a gente Tem que ter orgulho De ter um cara desse aqui Ou ter tido, né Que ele já se foi É super importante Do mesmo jeito Que a gente tem O Kiko Lerero Tocando no Megadeth Enfim, né Acho que A gente pode falar De outros Desses outros temas No próximo podcast Cara, só uma coisa Antes da gente Já que você tá falando De banda brasileira Uma coisa que eu esqueci De comentar do Steve Lucas Você sabia que ele já Gravou com uma banda brasileira? Não fazia nem ideia disso, cara Cara Ele já gravou Ele participou Num disco da Rita Lee Você tá me zoando, né A Rita Lee gravou Em Se eu não me engano Em 83 Um álbum Em Los Angeles Que teve a participação Do baixista do Toto O Mike Porcaro Não sei se parece É, o Mike Porcaro Irmão do Jeff É, também não sei a pronúncia Mas me parece Que é Porcaro mesmo E o Steve Lucas Ter no álbum dela Surreal Surreal Essa informação Vamos fazer até melhor Depois a gente procura Pro próximo podcast Ver se consegue trazer No final Se tem um trechinho Da música dele Boa Excelente Vamos ver se a gente Consegue trazer Porque, cara Eu preciso comentar Isso do Steve Lucas Sensacional Essa é novidade Esse cara Fez história Pelo jeito E puta merda Caraca Bicho Tá bom Bom Não vamos mais se alongar Não que já Já estamos extrapolando Aqui Finalmente Soltar a vinheta Aqui, tá bom? Tá bom Bom, vamos lá Ricardo Como prometido O que você trouxe Pra gente Informação No último podcast A gente ficou devendo Como foi a gravação Do disco novo Do Metallica Com a Pilar Mônica De São Francisco Isso Que a gente tinha comentado Que tinha sido lançado E você perguntou Pra mim Como é que foi? Isso foi durante o vídeo? Não foi? Então Na verdade Foi em 2019 A gravação O compilado Do vídeo E do disco Ao vivo Ele é uma gravação Dos shows Do dia 6 e 8 De setembro De 2019 Então Ah, então foi bem antes Pré-Covid Bem antes Então por isso Que tinha Inclusive uma coisa interessante Que falaram Que teve uma diferença Entre esse disco Essa segunda versão Do álbum Da banda Com a Pilar Mônica Do primeiro É que Primeiro falaram Que por ser Como foi gravado Num O auditório Que foi gravado O estádio Na verdade O estádio É meio que um teatro Que foi gravado Como era um ambiente Meio erudito O pessoal fala Que não tem muita reação Da plateia Você não tem muito Uma interação Com a banda Aquele barulho De plateia De tudo E que nesse Nesse segundo Teve uma participação Absurda E aí eu falei Onde foi Então No primeiro Eles gravaram No Berkeley Community Theater Que é pra 3.491 pessoas E no segundo Foi no San Francisco Chase Center Que é um estádio Que inclusive O Golden State Warriors Da NBA Eles jogam E lá Você vê Quase 20 mil Pessoas Aí é outra História Está explicada A diferença Do que você vê Uma interação Maior Porque tem Muito mais gente Mas é isso aí Gravado Pre-Covid Um compilado Dos shows Do dia 6 e 8 De setembro De 2019 Show de bola Show de bola Ou seja Nós estamos já Está fazendo Dois anos Esse mês Agora Certo? Não Um ano Setembro de 2019 Ah é verdade Nós estamos em 2019 Tem razão Está certo Bom E a parte polêmica Da história agora A parte polêmica Da história A gente prometeu Que a gente ia trazer Alguns Alguns Plágios E Bom Eu não sou especialista Para dizer Se isso é plágio Ou não Mas para mim É muito parecido Não bicho Não A hora que você me mostrou Eu falei É plágio sim Mesmo sem querer ser Eu tenho certeza Que ele não teve intenção E o fato é o seguinte É de uma música Que a gente comentou Muito bem No nosso primeiro Exatamente Exatamente Com a música CMFT Must be stopped Do Corey Taylor E com a música Do Chris Watching You Tem um Tem dois riffs Que assim Para mim São muito parecidos E eu mostrei Para o Gullio E o Gullio Não 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 Isso é fácil A gente vai chutar Um trechinho dos dois É isso aí Isso aí Vamos lá Vamos para o primeiro Que é a música Do Corey Taylor Tá Bom Trechinho Da música Que é um riff E quando eu escutei A primeira vez Separado Eu falei Não me lembro Não me lembro O Ricardo falando Então escuta Do Chris É o mesmo riff Cara O mesmo riff Tonalidades diferentes Andamento muito próximo Também Não tem como Negar É o mesmo riff Então Tá aí Turem suas próprias conclusões Mas é muito parecido Não estamos aqui Para criar a casa Exatamente Não seja Algo do tipo Mas é parecido É pra caramba Bicho Pra caramba Bom Acho que Acho que Cobrimos hoje Duas curiosidades Bem Bem Como é que eu posso dizer Assim Atípicas Porque Cara Ninguém Acho que imagina Esse lance da carona Do Guns Só quem lê o livro mesmo E quem é muito mais interessado E por acaso Eu acabei descobrindo também O lance lá Do Steve Lucifer Na música Do Lionel Rich Mas daí Porque talvez Eu tenho um ouvido Um pouco mais agostado Por ser guitarrista E aí Aquilo não conseguiu fugir Mas os plágios É interessante a gente Falar de plágio Porque a gente tem Gente muito bem intencionada Que faz De novo Não acredito jamais Que o Qualityer Tenha feito de propósito E se fez No máximo Foi uma homenagem Porque esse cara Tem extrema capacidade E talento Para fazer músicas Inéditas E assim Eu passaria a noite Aquele elogiando o cara Porque ele tem competência De sobra Então de verdade Ou ele tem influência E veio sem querer Aconteceu sem querer Como muitas vezes acontece Ou ele fez uma homenagem E está tudo bem Eu acho que Nesse tipo de coisa Eu não vejo problemática não Mas Confesso que eu vou trazer Alguns aqui Que realmente Você escuta e fala Não é possível Não é possível Porque não vai acabar É tudo igual Então É polêmico Uma cacete Bom galera A gente queria agradecer Aqui a presença de vocês Vocês percebem Que a gente não fala Nem bom dia Nem boa tarde Nem boa noite Porque não tem hora Para escutar Então é sempre Tudo bem Como é que estão as coisas E obrigado pela audiência Eu queria aqui Antes da gente terminar Fazer um anúncio De uma loja De um grande amigo meu Uma loja de Curitiba Que obviamente Não é só lá Dá para você comprar online Pelo Instagram Eu acho que pelo site também O Instagram é GearClub Se eu não me engano O site é GearClub.com.br É uma loja de instrumento Uma pessoa que eu confio muito Que eu recomendo bastante Tem muita coisa de qualidade lá E ele sempre negociou Coisas como um bazar Assim né Sempre fisicamente E agora ele resolveu Botar na internet E cara Puta Você tem equipamento De qualidade E ele pega coisas Que tem procedência Então Gosto muito Do que ele faz ali E recomendo fortemente Só para vocês terem uma ideia E o Ricardo Na verdade eu sou de Campinas O Ricardo é de Itaiatub E o meu amigo Que é o Thiago É lá de Curitiba Então assim Não teria por que falar dele Se não fosse bom Tá bom Ricardo Mais alguma observação aí Não Acho que a gente já falou Bastante por hoje É isso aí Tá bom galera Obrigado pela audiência E no próximo podcast A gente tem a missão De tentar trazer Pelo menos um trechinho Na música da Rita Lee Com o Steve e o Luca Que essa foi Extrema novidade pra mim Com o Steve E com o Mike Na verdade E mais um plágio aí Que eu prometo Que esse vai ser polêmico De verdade Bem diferente do 41 Boa Tá bom Então galera Até o próximo E a gente se vê Até Valeu E a gente se vê